E o... a recepção é razoavelmente boa, né? Não podemos reclamar não, ok? Teve um colega que deu boa tarde. Vou deixar a palavra com ele então. Geralmente eu não dou, né? A palavra pra gente me dá boa tarde, mas vou... Vou fazer o exceção. Boa tarde, um abraço, tudo de bom? Estamos no momento aqui, deixa eu ver, com 31. Mas deve ter chego aí uns 33, 34. Aproximadamente. Colega do Boa Tarde, palavra contigo. Por frequência, o Papa Tango 2, Alfa Té, Romeu, Vamberto, Lapo, Brasil e S.P.P.P. 5, Charlie, Golfo e Cláudio, Baldeária, Pissarra e Santa Catarina. Bom dia, Tango, Cláudio. Muito boa tarde, eu vou seguir aqui. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Hoje eu vou seguir aqui no Instagram, com a chuva do Rio. Com muito sol, temperaturas altas por aqui, eu vou, que por sudeste. Porque aqui está indo a câmera de ontem. Onde está o Rio? Eu vou lá, eu vou lá novamente. Já estamos lá, ele dá... Na roça aí, para... Lugar com a chão, foi aí. Tava lá, muito tempo aí. Muito bem, eu escutava. E vou continuar com o Rio de Janeiro. E a sala de montanha, eu vou falar em relação a ele. Eu vou lá, eu vou lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL